A Rua São Domingos ficou lotada de foliões na tarde de domingo, 15 de abril, durante o Esquenta Micareta, principal evento público que antecede a micareta de feira. Os foliões se divertiram ao som de bandinhas, fanfarras, bloquinhos, mini-trios e paredões. Todo ano eu tô aqui, é ótimo. E veio só, veio com a galera. Olha a galera, muita gente, todo mundo. O Esquenta caiu no gosto da galera e por isso todos os anos, milhares de pessoas invadem o principal palco da Bohemia Feirense para brincar atrás das atrações. E aquela coisa, né? Mostrar que a Micareta de Feira é louço. Maravilhosa, tá 10, top. Vai curtir a Micareta de Feira? Com certeza. É legal, é maravilhoso, muito divertido. Maravilhosa. Maravilhosa.